Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. Bora fazer o evento sazonal? Deixa eu ver o que tem no Super 7 aqui. Tem aquela picape de rally da Nissan. Ah, hoje tem uma Ferrari 250 GTO e um Ford Mustang, né? Antes de começar, eu vou tomar meu overclock aqui, velho. Esse aqui é de tutti-frutti, tá? Esse aqui é muito bom, cara. Eu não experimentei os outros, né? Eu gosto desse aqui porque esse aqui é a certeza. Vem a garrafinha, ó. Dá vontade de tomar tudo de uma vez. É, vamos ver aqui, gente. Ah, a loja do Forza Tom primeiro, né? Tem um Subaru 22B. Esse carro aqui eu nunca vi ninguém correndo com ele, esse WT aqui, ó. Mano, o que que tem aqui? Vamos fazer a placa de perigo agora? Deixa eu ver aqui como é que é. Classe A BMW M3 2008, né? Eu acho que eu tenho ela. Classe A. Vamos lá. Vamos começar daqui, ó. Vamos lá, daqui, ó. Tem que tomar cuidado. Tem uma casa aqui, né? Nossa, o carro disabiliza demais, velho. Vou pular pra cá, ó. 186 metros. Tem que pular pro sentido da esquerda, tá? Senão não dá certo, não. Vamos ver o próximo aqui que é fácil. Tem esse radar de velocidade aqui, né? Que a gente tem que passar aqui com o Subaru Classe B. Quanto? 193 km por hora? Nossa, velho. A overclock é gostosa. Mano, e o trem faz efeito mesmo. O bagulho é louco mesmo, gente. Ih, velho. Eu vou meter o louco aqui. Será que dá? Já tô a 200. Já tô a 200. Aí, ó. Subaru BRZ 2013 tá compartilhado, tá? Salve, Black. Beleza? Deixa eu ver aqui o próximo agora aqui, ó. Que é fácil. Tem aqui, ó. Essa área de drift aqui, ó. Tem que ser com carros de drift, né? Fórmula Drift. Isso aqui é fácil. Todo carro de drift aqui não precisa nem tunar pra fazer. Bora, bora. É 140, né? Ih, rapaz. Será que dá? Deu. É difícil. É, o Vitor Lugero vai me vender o volante dele do PlayStation pra mim jogar Gran Turismo com o volante. É, eu nem turnei esse carro, mano. Mas eu vou falar pra você. Pega outro Fórmula Drift que esse aqui é mais difícil de fazer pontos. Deixa eu ver a próxima aqui. É o que agora, velho? Ó, vamos fazer logo as corridas, né? Vou começar pelas que eu acho um pouquinho mais chatas, que nem de Rally. Classe B, Volkswagen Golf. Ô, coisa boa. Ó, vamos entrar aí no evento de Golf, né? Tem esse Golf aqui. Esse aqui não recomendo, ó. Esse aqui é pneu de drag. É só pra corrida na seca, né? E tem esse aqui que é mais leve, né? Só que eu prefiro esse aqui, ó. Esse aqui é o 2014. Tem mais manobra. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos prestar atenção na corrida aqui. O PS5 tá diferente. Ah, agora aqui é Xbox. Nossa, eu tô feliz, viu? Porque eu tenho agora o Forza e o Gran Turismo. Nossa. Agora tem opção de jogo, viu? Agora dá pra fazer umas oito horas de live aí de boa. Ontem eu só não fiz oito horas de live porque, né, tinha que acordar cedo hoje. Se não, nós íamos botar pra bagaçar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, é que o título... O título tá PS5? Meu Deus! É porque algum maluco colocou aí. Acho que foi o Ark. Foi o Ark. Eu vou arrumar o título, peraí. Só o ouro, Genera. Hoje o cara vem buscar o volante, hein? Aí eu, na hora que o cara pegar o volante aqui, eu já vou mandar o Pix pro Vitor Luggero já mandar o do Playstation pra mim. Já vou mandar o Pix pro Vitor Luggero. Ó, o negócio é o seguinte. Manda aí, pai. Manda aí, vê o que você pode fazer aí. Será que deve ser uns cem reais, né? Opa, e aí? Oi, Fire, beleza? Deve ser um... Eu vou comprar aquele Cockpit que monta e desmonta da Xtreme Racing, que custa, acho que é 900 reais, né, Kaboom? Aquele compacto, sabe? Eu vou pegar o G29. Vou pegar o G29, né? Eu tô bom demais. Ah, quem é o cara da Minimoto, velho? Que eu... Eu anunciei... Eu anunciei na OLX o volante antigo... O volante que não dá no Playstation, né? E o cara... Ah, você aceita uma Minimoto em troca? Cara, pra que que eu quero uma Minimoto, cara? Aí o sem-vergonha do Matheus perguntando se eu queria um galão de gasolina. Nem troca, olha que vagabundo. Eu tô tentando fazer meu trabalho honesto. Vamos ver o que que tem de novo aqui. Agora tem mais essa corrida aqui, né? Vou deixar de rua por último. Essa aqui é S1, vale tudo. Beleza. Ó, vamos entrar aqui no evento. Essa categoria aqui, os carros é tudo liberado, tá? Então tem vários modelos classe S1 que você tiver. Com certeza eu vou ter aqui, tá? Eu vou com um Porschezinho. Vamos lá. Salve, Caio. Beleza? Suave. Não chegou o seu overclock ainda? Quando chegar já me marca lá, viu, pai? Tamo junto. O meu chegou. Eu pedi pelo Sedex. Três dias pra chegar. Bora. Nossa, olha esse carro, velho. Eu coloquei ele full manobra, viu? Ele tá com a manobra violenta. Esse carro em circuito tá andando bem demais. Brabíssimo, brabíssimo. Mas pega os outros modelos. Tem vários modelos classe S1 que dá pra brincar aqui. Lamborghini. Lamborghini a... A Veneno, ela no circuito da Tijuana, anda demais. Anda demais. Tem a Ferrari FXX. Tem um monte, né? Ó. Brabo, brabo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá passando um mal aí na classe S1 e S2? Cara, eu acho a S1 até de boa. S1 pra baixo. Agora a S2 tem que ter um pouco mais de atenção. Tem que conhecer as pistas pra você entrar certinho nas curvas, né? Então é prática, é prática. Pra você acertar a tangência, né? Eu vejo que todas as curvas tem um checkpoint indicando a tangência dela. Que nesse checkpoint aqui, tá vendo? Todos tem. Bora, bora, bora. A tangência. Ai, ai. Vamos lá, vamos lá. Vire, vire. E tá andando bem na chuva, hein? Bora, 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 bora. Esse carro... E vai chegar o GT3. Mano, por que que tem gente que já tá jogando... Ó, tem gente que já tá jogando com os carros de DLC e postando foto. Tem gente que já tá jogando com os carros dos eventos sazonais. Ô, Forza! Mike Brown! Pelo amor de Deus! Ou você libera pra todo mundo, ou para de zoar com a cara de nós, hein? Que é dos consoles humildes. Bora ver aqui. Olha só, agora a gente vai fazer o campeonato aqui de... E é classe A. Ai, meu Deus. Corrida de rua. Bora entrar aqui no evento aqui da Ford. Tem um Ford GT, né? Que eu recomendo. E esse carro aqui que eu recomendo. Mas esses aqui é RWD, ó. Eu vou de Ford GT. Não, eu vou pegar um RWD aqui, mano. Bora lá. Nossa, olha o bronco do... Nossa, esse bronco é bom. Ih, rapaz. Os AWD tudo indo embora, hein? Ih... Ontem eu tava jogando o Gran Turismo, até o Stereo Online apareceu aí. Pra apoiar. Ele falou que no começo é difícil, mas depois eu pego a manha do jogo. Segura, segura. Dá aquele apoio moral. E o Vitor Luggero vai... Vai, é... Me vender o volante baratinho, velho. Vou barulhar ele, Vitor. Faz por um... Vai por R$800 aí, pai. Porque aí eu queria pegar aquele Sedex de três dias, né? É... Ó, de São Paulo pra Goiânia, um volante daquele ali... Deve ser uns R$150,00. Pra mandar. Nossa, tem que buscar a galera ali, velho. Pra mandar na velocidade é uns R$150,00, né? Os RWD, velho. Qualquer jogo de corrida que você joga não é assim, mano. Qualquer jogo. Fórmula 1... Gran Turismo, Forza Motorsport, Assetto Corsa. Os carros não é desse jeito que é aqui, ó. Tração traseira. Bora. Ó. É muito... Obrigado, Daniel. Obrigado. Muito obrigado. Pelo apoio. Tamo junto. Só vamos. Uma atrás da outra. Vai, 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 vai. Show de bola. Brigadão pelos dois meses. Tamo junto. Olha, a gente já pegou a Ferrari aqui, hein? Deixa eu ver agora aqui o que tem de... Ah, tem aqui, né? Esse aqui, caçar o tesouro, né? Ah, esse aqui é easy, né? É pra gente voar com aquele... Esse aqui é um Plymont, esse carro aqui, né? É pra gente pegar cinco estrelas com ele numa placa de perigo. Esse aqui é easy. Essa placa aqui é easy, mano. Essa aqui é easy, ó. Essa aqui dá pra pular 180. Se a gente vir daqui, ó. São cinco estrelas, né? Eu já pulei uma vez. É só você entupir esse carro aqui. É da Pontiac, né? A marca dele. É da Pontiac aqui. Meu Deus, meu Deus. Agora vai, agora vai. Ó. É da Pontiac aqui esse carro, né? Olha lá, apareceu. Esse carro é da Pontiac, tá, gente? Não esquece. Vamos lá. Não, eu já nem tô sabendo onde é que tá mais aqui, ó. Tá do lado dos barquinhos aqui, ó. Bem nesse ponto aqui, ó. Tá vendo? Bem perto disso aqui, ó. Vamos ver o próximo aqui, pelo amor de Deus. Tirem uma foto de quê? Tem que fotografar qualquer carro decorado com o tema 5 de maio. Aqui. Aqui é Guanajuato. É aqui, gente. Qualquer lugar de Guanajuato. Então vai, então. Beleza. Ah, só... Ah, beleza. Gente, eu usei o Chevrolet Belé, o nome dele? Belé? Vamos ver o próximo aqui. Ó, tem um rivais mensais aqui agora. Vamos lá testar essa ferra. Vamos lá, gente. Gente, não pode encostar na parede, tá? Se encostar na parede, vai invalidar. Nossa, eu perdi tempo na largada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, apertei demais o freio. Apertei demais os travões. Português de Portugal é travão, né? Eu tô jogando Gran Turismo em Português de Portugal, porque a conta é emprestada. Aí o nome do freio é travão. Opa, obrigado, hein? Vamos lá. Opa. Essa próxima curva aqui é perigosa. Só dá uma voltinha sem bater em nada. Pronto, pronto. Vamos ver aqui o próximo aqui. É o que agora? Ah, agora é... Vamos... Ah, vamos fazer aqui o Event Lab. Ixi, é grande, hein? Vamos lá. Classe B. Gente, tem um Bronco Classe B aqui, ó. Compartilhado a tunagem. Vamos lá. Vamos lá. Ah, eu já mostrei ali. O PlayStation tá nos cabos. Eu não posso tirar dos cabos. Deve me livre. Oh, velho. Olha o que aconteceu, né? Comigo, acho que foi terça-feira, né? Não teve live. Eu tava limpando o quarto, né? Dando aquela geral, porque eu ia... Queria mudar aqui pra arrumar o setup, né? Aí... Eu tirei tudo da tomada. Quando eu liguei... A internet não queria voltar mais. Que diabo é isso aqui, velho? Meu Deus. A internet não quis voltar mais. Aí eu liguei na operadora e falei, ó. Moça, a internet não quer voltar. E ela, ó. Tô testando aqui. Realmente, você tá sem internet. Eu, ó. Você descobriu sozinha? Aí, é. E aí? Como é que faz? Não, vou mandar um técnico aí. Aí, você não consegue arrumar, não? Ela, não. Um prazo de 24 horas pro técnico ir arrumar. Eu, nossa, velho. Aí eu fiquei um dia sem fazer em live, né? Aí o técnico que chegou aqui no outro dia de manhã... Ele falou, não. O modem tá desconfigurado. É só configurar aí. Ô, velho. Pensa num cara que ficou bravo com esse pessoal. Foi eu. Ô, povo incompet... Nossa, eu dei sorte. Pessoal da internet mega incompetente, velho. Eu fiquei um dia sem fazer live, sem jogar online. E era só acessar o modem, que é a coisa mais simples do mundo, e configurar. Pronto. Mano, se eu tivesse resetado o modem, dava pra fazer live. Nossa, que pô... Ou, a cada dia que passa, parece que o pessoal já tá trabalhando, né? A minha internet, ela é muito boa a internet, mas é uma empresa terceirizada. Só pra você ter ideia, essa empresa, ela não tem nem 0800. Você tem que ligar lá e gastar os créditos do seu celular. E se caso a internet cair, o seu CPF não fica registrado. Aí você tem que ligar lá, como se você fosse comprar uma... Uma assinatura nova e falar, ó... Eu tô sem internet. Ah, beleza. Eu vou transferir lá pro setor que arruma. É uma bagunça. Mas quando tá funcionando, ela é top. Gente, eu tô brocado de fome. Meu Deus. Eu podia ter comido alguma coisa, né? De abrir a live. Eu tô só o Kimba. É a internet do perigo. É ela mesmo. Nossa, esse aqui é o quê? É 30 quilômetros? Esse é Ventilab aqui? E só cabe oito... Só cabe oito players na sala. O Forza me faz um Eventilab que só cabe oito pessoas na sala. É, eu vou dar o exemplo de uma volta só. Eu vou dar o exemplo de uma volta só desse evento aqui, ué. Senão vai ficar muito grande. 11 minutos esse evento aqui. Ah, eu só vou dar um exemplo de uma volta aí. Na hora que eu for editar o vídeo. Senão, pessoal, pelo amor de Deus, hein. É um evento da hora, né? Mas é muito grande, né? É muito grande. O evento é divertido. Pra quem não vai precisar editar o vídeo pra postar no YouTube, né? Deixa eu entrar nesse evento aqui pra ver. Eu vou entrar nesse evento pra ver como é que ele vai se comportar. Juliano quer... O que conversa é essa, Bruno? Bora lá, bora lá. Caçar o que fazer, rapaz? Esse Bruno é vagabundo. O que conversa é essa, Bruno? E aí, Gui? Beleza? Ah, não quero saber quem é Juliano, não. Vai caçar o que fazer, vagabundo. Gente, esse carro aqui nem tá completo a tunagem, tá? Eu fiz ele em full manobra. E eu vou compartilhar a tunagem aí, tá bom? Tá melhor que o outro, velho. O outro tá muito ruim de manobra. Tá uma bomba. Tá vendo que ele vira mais? Vou compartilhar. Tá vindo um cara ali, hein? Rafael. Nossa, ele tá muito bom de manobra. Também eu só coloquei manobra no carro. O torque dele é violento, hein? O torque é violento. Eu achei que eu ia passar raiva, velho. Mas é... O carro tá bom. O carro tá bom. O outro, o branquinho, ele é paia, velho. Ele é paia. Eu lembro dele. Ele é horrível. Vou até deletar a tunagem dele. Bora! Não pode perder o cheque, né? Não! Foi hora. Caraca, velho. Meta cá, meta cá. Bora, bora, velho. Nossa senhora, meia hora. Meia hora. Meia hora. Eu peguei uma salinha boa, hein, velho. De primeira. De primeira. Galera, tudo, ó. Galera brabíssima aqui na sala. Pô, pegamos aqui o carro, ó, velho. Ó, vamos fazer o Forza Tom. É pra gente adquirir um Golf GTI 1983. Tá aqui já, ó. Agora é o que, mano? Qualquer corrida de rua a gente tem que vencer? Vença qualquer corrida de rua. Beleza. Nossa, essa Ferrari aí, velho. Essa é a nova Ferrari. É a nova, né? Caraca. Eu vou comprar. Se tiver os carros lá no leilão pra pegar, eu vou comprar. Aí o bichinho vira bem pra caramba. Esse Golf aqui, GTI, hein. Ele tá me lembrando um Fiat 147. Mano, ele tem até teto solar. É isso mesmo? Tem teto solar, velho. Esse aqui é Race mesmo. Primeira corrida de hoje que eu tô fazendo, que é o evento sazonal, que eu vejo NPC na rua. Bora. Por enquanto tá easy, né? O sazonal. Só não gostei do Event Lab. Nossa. Aí eu bati. Eu só não gostei do Event Lab. Eu fiz. Nossa, chatinho, hein. Muito grande. É o Event Lab muito grande, velho. Ih, tá pedindo mais. Ah, vou ter que aumentar depois a escala de marcha e compartilhar de novo. Pediu mais. O bichinho é brabo, hein. O bichinho é brabo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, esse aqui é OP na classe B, tração traseira? Sério? Ah, tô vendo aqui que o bichinho é brabo aqui, hein. Motorzinho. Olha as Orbital. Olha as Orbital. Agora é o que, gente? Ganhei cinco estrelas em área de velocidade? Ixi, aí nós vamos ter que meter peça, hein. Ah, não, não, não. É cinco estrelas, né? Ah, não. Então é só a gente fazer mais de uma vez, né? Esse aqui é o golfeira. É cinco estrelas em área de velocidade, então, né? É só nós fazer aqui até dar cinco estrelas. Olha o cara ali com a nova caminhonete. Mano, os carros... É... Esses carros aí vão ser... Esses carros é de DLC, velho. Beleza, agora é o quê? Ganhar uma sequência de habilidades extremas? Tem que fazer a habilidade chegar até vezes cinco, será? Ó, consegui, consegui. Ah, eu vou compartilhar essa versão que eu fiz aqui também com pneu de drift, tá? Gente, ó, tá compartilhada a versão pra corrida e essa versão de drift aqui é só você ficar fazendo o drift igual louco em alta velocidade no meio do mato. Conseguimos. Top, top. Agora vamos esperar o outono. Não esqueça, se comprar o overclock, compra com o meu cupom. Na descrição do vídeo tem lista de dicas do Forza Horizon 5. E aí É...